Vai gastando o tempo o Flamengo 44 e 20. Ozer lança pra frente. Helder vai chegar. Fica o Canharo bonito, toque pra Adilho. Tem Zico livre pelo meio. Insiste Adilho. Rolou pra Zico. GOOOOOOOL! ZICO! Zico número 10 numa jogada toda de Adilho. Aos 44 e 40 do segundo tempo.